O meu carro anda na parede! O meu carro anda na parede, gente! Olha lá, na parede! Olha lá! Tá na parede! Ele tá voando? Não, ele tá andando na parede e subindo em cima do prédio! Carro aranha! O carro aranha, eu vou descer agora, fica olhando, tá bom? Tá soltando foguete nos pneus! Fica olhando, eu tô segurando na parede do prédio, olha lá que legal! Uou! A gente voltou! Ai, caiu! Obrigado! Que caramba do futuro é esse? Gente, eu vou subir de novo, fica olhando, tá bom? Tá bom! Bateu! Pera que eu vou subir de novo, gente, eu vou fazer escalar, tá bom? Fazer escalar, tá bom? Fica olhando! A gente fica olhando, ele só na parede, viu? Sobe! Sobe! Não, não quer mais esse carro não, não funciona mais não! Agora eu vou no amarelo! Aqui no amarelo, vou fazer a aranha no amarelo! Uou! Virei de cabeça pra baixo! Você deu cambalhota! E agora eu vou dar outra cambalhota na aranha, fica olhando! Fica olhando! Tem, mais uma! Ah! Vou botar mais uma, tá? Fica olhando! Vai! Tá bom! Olha! Cambalhota! Uou! Pera que tem que fazer de novo forte, viu? Forte! Vem! Uou! Ah! Vira! Gente, agora eu vou encontrar vocês! Vocês estão bem longe, não estão? Estão bem longe, né? Só que agora eu vou encontrar vocês pertinho, tá bom? Pertinho, tá bom? Tá bom! Pera aí que eu gostei muito da cambalhota, tá bom? Da cambalhota legal, tá bom? Pera aí! Tá bom! Gente, eu não quero mais a cambalhota com esse carro não, tá bom? Não quero mais não, tá bom? Eu vou fazer agora uma escalada de aranha nele, tá bom? E depois escalada de escorpião, tá bom? Tá bom! E pra isso eu vou colocar um outro carro, tá bom, gente? Um carro muito bonito! Não seria de aranha? Ô, gente, olha o carro que eu coloquei agora! O que é isso? Esse carro é muito feio! Ô, gente, esse carro parece um triciclo numa bicicleta, gente! Parece um patinete! Ô, gente, esse carro tá parecendo sabe o quê? Ele tá parecendo que ele é um carro... O quê? Ele tá parecendo que ele é um velotrol! Parece um trapo velho, isso sim! Não é trapo velho, não! É trapo velho! Ah, é? O que você acha desse aqui, hein, Nath? O trapo velho? Hum... Esse aqui é trapo velho? Não é trapo... Não, esse aí não é! Esse daqui é bonitinho! É! Agora eu vou acelerar aqui! Ô, gente, cadê vocês? Eu tô chegando perto, tá bom? Já voltou! Eu tô a mil quilômetros por hora! Eu tô chegando, gente! Mil! Tá bom! Mil! Cheguei! Oi! Pá! Cuidado! Vai quebrar! Não, não quebra não, porque o carro é forte! Nath! É forte! E eu tenho também o carro do Batman! Aqui, ó! Do Batman! Cadê vocês? Vem cá! Eu tô no início! Nath! Cadê? Vem cá! Oi! Aqui é a Nath! Oi! 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 Olha, Nath, o seu carro... Oi, Nikê! Oi! Oi, gente! Vamos todo mundo pegar essa rodovia e acelerar na velocidade máxima? Vamos! Vamos! Ô, Nath, esse seu carro tá parecendo um carro de uma barata! Barata? Chamou o carro de barata? É... Desculpa! Você sabe o que parece? Uma aranha! Não! É o carro do Batman! Parece um carrapato! Valendo! Não! Não parece carrapato, não! É um carrapato! Não! Não parece carrapato, Nath, meu carro! Carrapato bem simples! Você é muito rápido! É! A Nath só falou que parece um carrapato porque ela tá com inveja! Tem inveja o quê? Não teria esse carrapato mesmo nenhum! Tem sim! Eu tô a mil quilômetros por hora agora! Vum! Espera! Agora eu tô no deserto! Olha o deserto! Vum! Aqui no deserto vem todo mundo pro deserto na pirâmide! Na pirâmide! Tá bom! Tô indo! Eu vou no topo da pirâmide! Vum! 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 Eu tô em cima da pirâmide, gente! Aqui agora eu vou escolher um outro carro! Tem carro muito forte! E pra andar na terra tem que ter um carro com uma roda grande! Quanto maior a roda, melhor o carro de andar na terra! Eu vou escolher esse daqui! Gente, esse aqui é bonitinho, né? Vocês gostaram desse? Vem ver o que eu coloquei agora! Aqui! O trem! O que é isso? Gente, o trem ficou preso! Gente, a roda do trem é pequena! Eu tô preso! Me ajuda! Dá um empurrãozinho aí! Dá um empurrãozinho aí! Eu tô preso! Tá bom! Tá bom! Dá um empurrãozinho! Ai! Com cuidado! Ai! Tá certo! Tá certo! Eu tô preso aqui embaixo ainda! Me ajuda! Agora o meu que eu tô preso! Mandinha, me ajuda, Mandinha! Ai! Não consigo! Me tira daqui, Mandinha! Eu tô preso, Mandinha! Me tira! Não dá! Mandinha, dá um empurrãozinho, Mandinha! Vai! Mandinha, esse seu carro parece uma baratinha! Ai, Nath! Vai! Vai! Nath, você me empurrou pra cima! Empurra pra cima, Nath! Ai! Ai! Eu tô preso! Eu tô preso! Ah, voltei! Deu? Obrigada, Nath! Obrigado! Obrigada! Ai, não! Agora eu não me chamo mais no carro de barata, então! É, na barata, não! Ah! Ai, pai! Oh, Nath! Desculpa! Não! Não desculpa, não! Mandinha, o que você me jogou na escada de novo, Mandinha? A gente também! Ai, gente! Agora eu vou pegar um... Ai, gente! Eu duvido vocês fazerem igual o meu carro faz! Ó! Meu carro faz pra frente e pra trás! Olha só! Ó! Ó! Frente! Trás! Frente! Trás! Acelera, freia! Acelera, freia! Acelera, freia! Viu? Viu? Consegue fazer? Consegue fazer? Consegue fazer? Acelera, freia! Eu consegui até empinar de costas, ó! E de frente! Eu vou até soltar fumaça! Cadê a fumaça no seu? Eu também quero... Olha! O carro da Nath faz derrapada! Eu também quero um carro que faz derrapada! Como que faz pra fazer derrapada? Ô, Nath, ensina! Não! Não dá! Você não sabe dar derrapada! Ah! Ensina, Nath! Eu sei! Eu quero dar... É porque pra dar derrapada tem que ter um carro com uma roda forte! Eu vou escolher um carro... Você não tem roda forte! Mas eu vou escolher agora... A roda do loco é de bicicleta! Eu vou escolher um carro com uma roda forte! Qual? Olha esse! Esse tem seis rodas! Vum! É uma picape! Uma picape Hummer! Hummer! Fica olhando! Vou dar roda forte agora! Roda forte! Ó! Uou! Ele pula! O de vocês pula! Pula também? Todos pulam! Todos pulam? É? Sim! Ok! Eu vou pular em cima, Mandinha! Vem cá, Mandinha! Vem cá, Mandinha! Pá! Ah! Pera aí, Mandinha! Fica paradinha! Vai ficar paradinha! Você viu? Você pulou pro Niki! Pula em cima de mim, Niki! Pá! Pá! Todo mundo pulou em cima da Niki! Montinho! Pá! Pula! Vem cá, Niki! Pula! Quem pula em cima da Niki primeiro é o ganhador! Vai! Pá! Ganhei! Pula em cima da Niki primeiro é o ganhador! Consegui! Em cima da Niki primeiro é o ganhador! Pá! Errou! Pá! Pá! Ai, quem ganhou? Gente, tem que pular e não pode encostar, tá bom? Vai pular sem encostar, vai! Pá! 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 O meu virou! Pá! Ô, gente, agora vamos fazer um pula-pula com carro grande, tá bom? Com carro grande, tá bom? Tá bom! Eu vou pegar um carro bem grande, tá bom? Um carro bem grande! Uulha! Isso aqui é uma picape! Ô, gente, vamos pro próximo mapa! A gente tá no deserto, tá bom? Vem reto aqui, vem reto, tá bom? Tá bom? Tá bom? Todo mundo pega a avenida! Ô, gente, essa picape é forte, ela vai até 1.000 km por hora! Olha! Eu não sabia que picape corria rápido, não. Agora a gente vai pro próximo bioma, tá bom? Próximo bioma, tá bom? Tá bom! A gente vai esperar acabar o deserto e ir no próximo bioma. Pronto, acabou o próximo bioma. Aqui, acabou. Agora eu vou frear e... Eu gostei desse bioma bem aqui. Todo mundo vem comigo até quando chega na ponte, tá bom? Na ponte, tá bom? Acabou! Ah, uma pessoa quase bateu em mim. Aqui, ó. Quando eu chegar na ponte, todo mundo freia. Vamos ver o que tem lá dentro da ponte. Cadê vocês? Põe um carro mais rápido! Põe um carro com velocidade 10, gente, 10. Enquanto isso, eu vou pegar um carro rápido. O meu só vai até 3. Uma Ferrari. Gente, eu tenho uma Ferrari, viu? Ninguém me pega de Ferrari. Olha a Ferrari. Será que a Ferrari corre a mil por hora? Eu acho que corre. Eu vou fazer o teste quando eu chegar no túnel. No túnel. Vem, gente, vem. Eu tô de Ferrari. Eu tô de Ferrari, vem. Tá indo! Peguei! A Nath chegou. Sofia, você tá me copiando, Sofia. Não tô. Tá sim, Sofia. Não, não. Eu tô aqui primeiro. Não, Sofia, eu que peguei a Ferrari primeiro. Tá bom, vamos apostar uma corrida, tá bom? Eu tô aqui, ó. Eu deixo vocês saírem na frente. Um, dois, três, valendo! Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é a minha hora. Minha hora de brilhar. Oi pra vocês. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Sua Ferrari é mais lenta que a minha, Sofia. Vamos, Sofia, acelera, vai. Vai, chega do lado. Vai, Sofia, acelera você na frente, vai. Eu deixo você sair na frente, vai. Tchau. Ui, viu? Alô, como é que você faz isso? A minha Ferrari é turbinada. Turbinada. Pra parceira. Não. Sim. Não. Você fez porquê. Turbinada. Comprada pra passear. Não. É só porque eu comprei de Robux o motor mais forte. Olha, esse carro que eu tenho, cabe várias pessoas. Ô, Sofia, tenta subir com a Ferrari aqui na caçamba. Vem, na caçamba, vem. Vai, tenta subir com a Ferrari na caçamba. Vai, Sofia, pula. Opa. Ah, eu tô tentando pular. Opa. Ai, vai ficar muito alto. Vai ficar muito alto. Opa. Então pega um carro que vai... Ô, Nath, tenta subir na caçamba, vai. Sobe isso, Sofia, vai. Vai, Nath, eu tô subindo na caçamba, vai. Vai, Nath, tenta subir, vai. Vai, calma. Vai, Nath. Espaço. Não cabe. Opa. Vai, alto alto. Vai, vai, vai. Vem, Nath. A Nath agora tá na caçamba, né? Nath agora vai acelerando junto comigo. Vou pegar a caçambinha. Vai acelerando junto comigo, Nath. Vem. Eu vou tentar subir. Eu tô levando a Nath na caçamba. Nath, agora vamos dar um pulo aqui de cima, tá bom, Nath? Tá bom, mas eu vou cair. Vai não, Nath. Olha, fica só olhando. Adeus. Mudou. Uou. Gostei. O que eu deixo de fazer é falar que eu amo você. O que você faz é story? Porque quando você کiu minha mente, está acihandando. O que eu deixo de fazer é falar que você não화� dá. O que eu prefiro de fazer é falar que eu amo você. Eu vou você. Tchau, tchau